Vamos representar graficamente algumas inequações. Vamos supor que temos y menor ou igual a 4x mais 3. No nosso plano cartesiano, queremos representar todos os x e y que satisfazem esta inequação. Um bom ponto de partida pode ser desdobrar este menor ou igual a, porque sabemos como representar graficamente y igual a 4x mais 3. Então, isto é o mesmo que y menor que 4x mais 3 ou y igual a 4x mais 3. Aqui o menor ou igual quer dizer pode ser menor que ou igual a. A razão por que fiz isto no primeiro exercício é porque sabemos como representar isto. Vamos representar isto. Vou desenhar uma um bocadinho mais direita. Então, isto é... isto não está bem. Este é o meu eixo vertical, o eixo dos y. Este é o meu eixo dos x. Sabemos qual é a interseção com o eixo dos y. A ordenada na origem é 3. Então, o ponto 0, 3, 1, 2, 3, pertence à reta. E sabemos que temos um declive igual a 4. O que quer dizer que, se avançarmos 1 na direção positiva do eixo dos x, subimos 4 no eixo dos y. Então, 1, 2, 3, 4 vai ser aqui... Bom, isto já é suficiente para desenhar uma reta. Mas também podíamos voltar para trás na direção dos x. Se andarmos 1 para trás no eixo dos x, descemos 4 no eixo dos y. 1, 2, 3, 4. Também vai ser um ponto em cima da reta. A minha melhor tentativa de desenhar uma reta vai ser qualquer coisa como... Esta é a parte mais difícil. Vai ser qualquer coisa como isto. Isto é uma reta. Tem de ser direita. Acho que já perceberam a ideia. Este é o gráfico de y igual a 4x mais 3. Agora, vamos ver o que quer dizer menor do que. Todos estes pontos satisfazem esta inequação. Mas há mais. Estes são só os pontos aqui. Então, e estes em que y é menor que 4x mais 3? Vamos pensar no significado disto. Vamos escolher alguns valores de x. Quando x é zero, o que é que acontece? Quando x é igual a zero, y é menor que zero mais 3. E y é menor que 3. Quando x é igual a menos 1, o que é que isto nos diz? Quando x é igual a menos 1, o que é que isto nos diz? 4 vezes menos 1 é menos 4. Mais 3, ficamos com menos 1. E y é menor do que menos 1. Quando x é igual a 1, o que é que isto nos diz? 4 vezes 1 é 4, mais 3 é 7. Então, y é menor que 7. Vamos representar estes pontos. Quando x é igual a... Vamos marcar este ponto primeiro. Quando x é igual a zero, y é menor que 3. Quando x é igual a zero, y é menor que 3. São estes pontos todos aqui. E estou a marcar a verde. Satisfazem isto aqui. Se eu estiver a olhar para este aqui, quando x é igual a menos 1, y é menor que menos 1. Então, y tem de incluir estes pontos todos aqui para baixo. Quando x é igual a 1, y é menor que 7. Então, são estes pontos todos aqui para baixo. No geral, se tomarem qualquer valor para x, vamos dizer que tomam este valor para x aqui. Se calcular em 4x mais 3, vão obter um ponto na reta que é este x vezes 4 mais 3. Os y que satisfazem esta equação podem ser iguais a este ponto sobre a reta ou podem ser menores que este ponto, abaixo da reta. Se fizerem isto para todos os x possíveis, não só obtêm todos os pontos sobre esta reta que desenhámos, como obtêm todos os pontos abaixo desta reta. Agora, representámos graficamente esta inequação. Essencialmente, é esta reta, 4x mais 3, com toda esta área abaixo dela assombreado. Se isto fosse só menor que, e não menor ou igual a, não incluiríamos a reta. E a convenção para se assinalar isso é desenhar esta reta traceado. Esta seria a situação se estivéssemos a lidar apenas com menor que 4x mais 3, porque nesta situação isto não se aplicaria, e ficaríamos apenas com isto. A reta propriamente dita não satisfaria a inequação, só a área abaixo dela. Ok, vamos fazer outro como este. Vamos supor que temos y maior que menos x sobre 2 menos 6. Uma boa forma de começarmos, a forma como gosto de começar a resolver estes problemas, é representando graficamente a equação que se obtém com o sinal de igual. Vou representar esta equação só pela piada. y igual a, isto é o mesmo que, menos 1 meio de x menos 6. Se representássemos isto graficamente, este é o meu eixo vertical, este é o meu eixo horizontal, e a ordenada na origem é menos 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a minha interseção com o eixo dos y. O meu declive é menos 1 meio. Tenho um x aqui, menos 1 meio vezes x, menos 6. O declive é menos 1 meio. O que quer dizer que ando 2 para a direita e vou para baixo 1. 2 para a direita, deixo 1. Se for 2 para a esquerda, se for para menos 2, subo 1. Menos 2, subo 1. A minha reta vai ser qualquer coisa como isto. É o melhor que consigo fazer ao desenhar uma reta. Esta reta é y igual a menos 1 meio de x menos 6. A nossa inequação não é maior ou igual. É apenas maior que menos 1 meio de x menos 6. Usando a mesma lógica que usámos anteriormente, para qualquer x, vamos pegar num qualquer x, vamos assumir que é este x que queremos usar. Se calcularmos menos x sobre 2 menos 6, vamos obter este ponto aqui. Vamos obter este ponto sobre a reta. Os y que satisfazem esta equação são os y maiores que isto. Não são este ponto. De facto, temos de desenhar aqui um círculo aberto, porque não podemos incluir o ponto da reta menos 1 meio de x menos 6. Mas vão ser todos os y maiores que isso. Vão ser todos os y maiores que isso. Isto é verdade para qualquer x. Se pegarem neste x e calcularem menos 1 meio de x, ou menos x sobre 2 menos 6, vão obter este ponto aqui. Os y que satisfazem esta equação são todos os y acima deste ponto. Então, todos os y que satisfazem esta equação, ou todas as coordenadas que satisfazem esta equação, equivalem a toda esta área acima da reta, sem incluir a reta. Por isso, segundo a convenção, temos de colocar esta reta a traceado. Vou dar o meu melhor para fazer esta reta a traceado. Vou apagar algumas secções. Tenho esperança que vos vai parecer uma reta a traceado. Estou a transformar esta linha reta numa reta a traceado para vos mostrar que é fronteira, mas não está incluída nas coordenadas que satisfazem a nossa inequação. As coordenadas que satisfazem a nossa inequação são toda esta área amarela que estou a sombrear acima da linha. Espero que tenham achado este vídeo útil. E aí Obrigado.